No Vale do Aço, o corpo de bombeiros resgatou no rio Piracicaba o corpo de um homem ainda não identificado em Timóteo, né? A vítima foi vista por algumas pessoas nas proximidades da conhecida Ponte Mauá, em Cachoeira do Vale. A Gisele tá chegando pra contar desse caso pra gente. É, ainda não se sabe da identidade do homem, né, Gisele? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal de casa. Pois é, este corpo ainda segue sem identificação no IML de Ipatinga. Este cadáver foi visto por populares debaixo da ponte, conhecida como Ponte Mauá, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. E acionaram o corpo de bombeiros que fez o resgate deste corpo. É o corpo de um homem. A perícia da polícia civil também esteve no local, porém, pelo avançado estado de decomposição, não foi possível. Detectar se havia marcas de violência e se tinha, quais seriam elas, né? O que se sabe é que este cadáver estava com uma blusa preta e um short listrado. E aí são detalhes importantes. Olha só, blusa preta, um short listrado, conforme verificou a polícia civil. E também é um homem que teria cerca de 1,75m de altura, cabelos curtos pretos e uma tatuagem nas costas. E ele foi removido, né? Este corpo foi levado para o IML de Ipatinga, onde segue até então sem identificação. Nico? É, Gisele. É, lamentavelmente a gente vai dizer aqui, né? Você que tem alguém desaparecido com essas características, procurar o IML, né? Para se informar, né? Aí através de exame DNA ou o próprio reconhecimento mesmo, né? Costuma ser eficaz para identificar quem se trata. Que tristeza, né? Que tristeza, né?